Olá, irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago um vídeo repleto de revelações extraordinárias concedidas a uma santa notável. Fique até o final para mergulhar nas visões de Santa Brígida, uma mística católica do século XVI. Durante os seus 28 anos de vida, ela viveu um casamento, teve dois filhos e uma peregrinação a Santiago de Compostela. Orou fervorosamente pela recuperação de seu marido doente. Deus atendeu, mas com a condição de se dedicar completamente a uma vida santa. Após uma recuperação milagrosa, seu marido entrou em um mosteiro cisterciense, enquanto Santa Brígida e sua filha partiram para a Itália. Há 14 anos, ela rezou em Roma, cuidou dos doentes e fundou a Ordem do Santíssimo Salvador. Durante essa intensa jornada religiosa, ela extraiu suas experiências e revelações místicas. Vamos explorar uma visão específica de Santa Brígida, onde ela viu no céu uma casa de admirável beleza e magnitude. Dentro, um púlpito com um livro capturou sua atenção. As cores eram como raios de sol, vermelho, branco e ouro resplandecente. A explicação divina revelou que o púlpito representava a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A incompreensibilidade das dimensões simbolizava a infinidade de Deus. Cada cor representava uma pessoa da Trindade, vermelho para o Filho, branco para o Espírito Santo e ouro para o Pai. A explicação enfatizou a unicidade da natureza divina, diferenciada pelas pessoas. Assim como os núcleos do púlpito eram inseparáveis. As pessoas da Trindade compartilham uma vontade, eternidade, poder e glória. Com o compartilhar dessas revelações profundas, espero que tenham sido tocados pela espiritualidade e sabedoria contidas na vida de Santa Brígida. Se você se sente inspirado por este conteúdo, não perca os próximos vídeos. Ative o sininho para estar sempre atualizado com as novidades do nosso canal. Buscamos trazer reflexões que enriquecem sua jornada espiritual. Cada visão e revelação de Santa Brígida nos registram a grandiosidade e o mistério da fé católica. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam se conectar com essa sabedoria ancestral. Além disso, deixe nos comentários suas próprias reflexões e experiências. O diálogo é fundamental para fortalecer nossa comunidade. Continue acompanhando, pois juntos exploraremos mais profundamente os ensinamentos de nossa fé. Agradeço a todos que fazem parte desta comunidade católica online, que as vitórias divinas estão presentes em cada um dos seus caminhos. Até o próximo vídeo. Agradeço a todos que fazem parte. 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 Agradeço a todos todos quem mandamentos de Life e Nora aç拜. Àgradeço a todos que fazem parte. E já escolhiAs teaspoonadas. Agradeço a todos que fazem parte de